1, 2, 3, Beatbox Nacional. Chama. Ok, Martins. Vamos dançar um pouco, vai. Ok, Martins. Come on, dance. Come on, dance. Come on, come on, come on. Aí, DJ Megatron, eu consigo fazer esse daqui também. Vamos dançar um pouco, vai. Vamos dançar um pouco, vai. Vamos dançar um pouco, vai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.